E aí galera, eu sou o Andraducra, parei aqui pra ver as atrocidades do mundo, né, já me deparei com esse cidadão de bem aqui, esse bolsonarista, cara. Bolsonarista, cidadão de bem, cristão, conservador, patriota, assassina ex e esposa a tiros na frente da própria filha de 5 anos. O assassino tem registro de colecionador, atirador, desportivo e caçador, CAP. Programa incentivado pelo desgoverno do miliciano psicopata genocida. O Wesley Dani da Silva Mello, de 29 anos, assassinou a ex-mulher Tainá, de 26, com ao menos 16 disparos de arma de fogo na frente ao salão onde trabalhava, na quadra 29 do Gama, no Distrito Federal. O autor é CAC, que é CAC, é considerado foragido. O homem deixou. Um correu brasiliense. Filha de 5 anos presenciou o pai bolsonarista matar a mãe no Gama. O autor tem registro, já li isso aqui. Tá aqui, matou, tá aqui, o corpo da mãe da criança que foi morta na frente dela covardemente, cara. Tá aí na... Vamos liberar arma de fogo, porque não é a arma de fogo que mata, é o cidadão de bem, cristão conservador patri... Aí a covardia, né, cara. Matou a mãe na... Na frente da filha de 5 anos, cara. O Wesley, o Wesley da... Deixa eu ver quem esse carne tem aqui, foto desse bostro aqui. Aqui, o carlinho, isso aqui, ó. Cidadão de bem, cristão conservador patriota aí. E o brinquedo dele, ó. O brinquedo dele matou. É, mas é isso aí, né, cara. É o procurado. Vamos liberar arma de fogo. Porque o cidadão de bem, cristão conservador patriota quer defender a família. O patriota. Aí, cara. Ah, cara. A ex-mulha na frente da filha. Tá aí na quária. Foi morta com pelo menos 9 disparos. O autor tem registro de colecionador. O que é que é as fotos, cara? Eu espero que não tenha nem uma imagem pesada aqui. Vou passar aqui. Tá, tá. Já cobriram o corpo dela pelo jeito aqui. Tá aqui ela no trabalho. É o trabalho aqui, né. Devia ter um salão de beleza, né. As circunstâncias do feminicídio são investigadas. Colegas da vítima contaram que Tainá e Wallace foram casados por 10 anos, mas estavam separados há uma semana. O racionamento, no entanto, era conturbado, baseado em ameaças, brigas e... Términos frequentes. Esse cara era já pra estar preso, né, cara? Esse cara era pra estar preso já, né, cara? Mas tava solto aí, né? Tava solto aí. Cheio de arma, cara. Porque o... O presidentezinho dele, enquanto tava no governo, liberou arma pra todo tipo de psicopata igual a ele, cara. Quatro armas um cara desse poderia comprar, poderia comprar, cara. Quatro armas, cara. E o psicopata genocida ainda tentou tirar o rastreamento de armas e munições por meio de um decreto aí. Mas não conseguiu, cara. O psicopata genocida, que tava na... O miliciano psicopata genocida que tava na presidência, tentou tirar o rastreamento de armas e munições. Pra favorecer o quê, hein? Tráfico de armas, milicianos e traficantes, cara. Que são aliados dele, cara. Do psicopata genocida que tá prestes a ser preso, cara. Mas é isso aí, cara, né? Infelizmente a... A mãezinha aí, a mãe dessa criança faleceu, né, cara? E o cara tá foragido, né? Mas é isso aí. Fui. Tchau, tchau.